A população está cada vez mais conectada à internet. São 49% dos brasileiros com mais de 10 anos, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. E quase metade das casas em todo o país possui acesso à rede. A redação da NBR foi até algumas dessas casas para saber como a internet facilita o dia a dia das pessoas. Na casa da advogada Cristiane, os celulares, tablets e TVs são parte da família. Ter internet na palma da mão faz diferença no dia a dia. Além de manter contato com os parentes distantes, a família acessa serviços bancários e também acompanha consultas médicas na rede. Já passei por uma situação de ter um exame marcado, fazer um exame. Chegar lá, o exame não está marcado, só que eu tinha recebido por e-mail a marcação da consulta. Então eu cheguei lá, peguei o meu celular, acessei a internet e mostrei. Falei assim, olha, eu tenho a consulta, está agendada essa hora e aí eles realizaram o meu exame. Foi uma praticidade, não precisei remarcar o exame. Eu acho que mais do que tudo é mobilidade. O conforto que você acaba tendo é muito importante e não só no âmbito familiar, mas no âmbito profissional. Até seu Osmar, de 80 anos, é fã da internet. Resolveu o meu problema porque eu não posso ler o livro mais de uma vez, porque eu sou alérgico. Então, a minha biblioteca é realmente a internet. A internet faz parte de quase metade dos domicílios brasileiros, 48% segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. O estudo investigou como os brasileiros se conectam por microcomputadores, celulares, tablets e também que tipo de sinal de televisão estão recebendo em casa. Os dados analisados foram coletados em 2013, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O acesso das pessoas à internet cresceu na comparação com os anos anteriores. Mais de 97% das casas tinham conexão de banda larga, fixa ou móvel. 88% acessavam a rede por meio de microcomputadores, mais da metade por meio de celulares, 17% com tablets e menos de 3% pela televisão. Entre as regiões, o destaque ficou com o norte, onde o acesso à internet por telefone móvel, celular ou tablet é maior do que por meio de microcomputadores. Existe uma relativa carência de infraestrutura cabeada terrestre na região norte, obviamente por todas as questões de dificuldade de acesso e mostra também que o Ministério tem que atuar especificamente, como vem atuando, para aumentar a disponibilidade de infraestrutura na região norte e em áreas isoladas especificamente. Do caso da televisão, a pesquisa mostrou que mais de 97% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho. 29% têm acesso à TV por assinatura, quase 40% recebem sinal de antena parabólica e 31% possuem sinal digital na televisão aberta. 28% dos domicílios só possuíam o sinal analógico. Os dados vão ajudar no planejamento da substituição do sinal analógico pelo digital na TV aberta. A meta é que até 2018 o sinal analógico não seja mais utilizado para a televisão e que pelo menos 93% de todos os domicílios brasileiros tenham substituído a televisão de tubo ou comprado um conversor. Para os cadastrados no Bolsa Família, existe um recurso especificamente destinado para o atendimento dessas famílias, que são as mais necessitadas. A gente sai de um sinal de qualidade analógico, um sinal digital, que permite uma qualidade de imagem e de som muito melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto